Meus amigos, para nós fazermos a série de Fight programada aqui no canal, nós precisamos antes ter o Whisky Review de todos esses carinhas. Para vocês saberem de forma profunda qual é o melhor Whisky, qual é a avaliação de cada Whisky. Nós já temos aqui no canal alguns deles, mas nós vamos fazer hoje a avaliação completa. Whisky Review do grande Dewars 12 anos. A nossa taça já está servida, porque isso daqui faz parte do Fight que nós teremos brutal aqui no canal. E nós vamos saber um pouquinho sobre Dewars 12 anos antes de saber se ele é bom ou não é bom, as avaliações sensoriais que envolvem essa garrafa. Pessoal, a minha garrafa de Dewars 12 anos é uma garrafa de 1 litro. Além de ser uma garrafa de 1 litro, gente, é um Whisky feito então 100% na Escócia e hoje você está conseguindo encontrar ele com uma certa facilidade no Brasil, num preço bem bacana. Uma garrafa de Dewars 12 anos hoje você está encontrando na casa dos 90, chega a encontrar por R$ 85, R$ 87 o Dewars 12 anos. O valor normal dele, no geral, fica na casa dos R$ 110. Dentro dessa garrafa nós temos principalmente os maltes da destilaria Aberfeld, escocesa, mas além da Aberfeld nós temos Macduff e além do Macduff nós temos Alkmaar dentro dessa garrafa. Então assim, tem maltes nobres. É um Whisky conhecido por ser mais suave, uma bebida mais delicada. Esse é o grande ponto. Pessoal, eu vou então ver como é que a densidade, a avaliação ocular, para vocês saberem então. Ele tem um dourado, suavemente acobreado, relativamente fechado, uma cor bonita na taça, que automaticamente no copo com gelo não vai se perder com a diluição. É uma cor bacana. A densidade do Whisky, se vocês olharem ele, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele já escorreu. Eu o virei na taça, eu girei ele na taça para aumentar a superfície de contato, para liberar mais aromas e nuances e além disso visualizar a densidade, como ele escorre, como a gente chora, e ele escorreu muito rápido, indicando que é um Whisky Hall, é um Whisky cujo corpo não é muito pesado, não é muito denso, tá bom? Basicamente isso, não tem muito mais a nível popular. Vamos para as notas olfativas para vocês. Vamos lá! Um Whisky legal, um Whisky legal. Pessoal, primeira coisa que vem aqui no olfato. É um Whisky que te lembra basicamente o barril esburgo. Eu sei que tem uma mescla relativa aqui de barris, ele é um blend, mas o que mais vem são as características do barril esburgo. Então aqui nós temos bastante baunilha, doçura, caramelo, nós temos um frutado suave, umas frutas brancas, um pouquinho de maçã, um pouquinho de pera, então um frutado suave, um leve defumado, um leve amadeirado no olfato. Ele é um Whisky cuja potência e entrega não é tão grande. Ele tem uma entrega legal, mas não é tão grande. Isso é uma característica da Dewars como um todo. Uma outra característica, a Master Blender da Dewars é uma mulher. É Stephanie McLaurd, é o nome dela. A Stephanie McLaurd, existe uma situação que vocês vão entender. As mulheres não são melhores do que os homens em 100% das coisas, por mais que eu ache que elas levam a vantagem em quase tudo. Nesse universo delas serem melhores do que nós, e eu concordo que são, tem uma característica. A mulher, diferente do homem, ela tem uma percepção olfativa mais aguçada. Então sim, gente, uma mulher, no geral, consegue sentir aromas com mais facilidade do que o homem. Imediatamente, tendo isso em mente, se uma mulher for desenvolver uma bebida, no geral, um ponto olfativo bom para ela, talvez seja um pouco baixo para nós homens. Isso é um fato bem interessante a ser avaliado, tá, gente? E todos os produtos da Dewars de nova geração, que são desenvolvidos, então, pela Stephanie, são mais suaves. É um ponto que me incomoda com a Dewars. Por serem mais suaves, menos entrega. E diferente do que eu estou fazendo agora, bebendo com paladar 100% limpo, aonde você, então, está preparado para sentir aromas, não está com paladar poluído, um ambiente que tem outras nuances interferindo na tua degustação, se você for beber no dia a dia, com paladar não preparado, você não vai sentir todas essas notas, porque o uísque é muito suave. Isso é uma característica, assim, que meio que depois encontra o Dewars, na minha opinião. Muita gente vai falar, Ai, Tiago, mas é tua opinião, porque é suave, mas é bom. Suave, mas é bom, cara. Mas se ele fosse um pouquinho mais potente e te entregasse um pouquinho mais, seria melhor, correto? Então, assim, ser suave não tem ponto positivo, entendo? Não tem ponto positivo de você ter uma entrega menos potente. Não existe ponto positivo. Então, eu acho que é um defeito sério da Dewars, tá bom? Segundo, com as nuances olfativas, vamos lá. Cheirinho de madeira branca, suavíssimo cheiro de ácido acético, vinagre, isso não me agrada. Continua floral, bastante frutas. Mel, cheirinho de carvalho branco, né? Então, parece que é um carvalho com uma tosta baixa. Quer dizer, tem um cheirinho da madeira, do carvalho branco com uma tosta baixa. Bacana. Suave nota de poeira e notas minerais. Tudo muito suave, tudo muito discreto na amostra, tá, gente? Um uísque com olfato suave, porém bem rico. Ele realmente é bem rico no olfato. Pupra, paladar, saúde pra vocês. Pessoal, um uísque no paladar segue a linha olfativa, mas a primeira coisa que você percebe é o seguinte, ele é menos rico no paladar do que no falo. Leve percepção de álcool, tem. Além disso, o principal destaque, suave e defumado, e as nuances olhadas do barril esbaram. Então, assim, caramelo, baunilha, pouquinho de malte, frutadinho. O caramelo é bem claro, bastante baunilha. Essa é a madeirada, do esgurbo, também vem presente. O defumadinho é interessante, bem sutil. Junto com a madeirada gera um certo encantamento. Porém, ele é muito mais simples na boca do que ele é no olfato. Isso é uma coisa que não está valendo, gente. É um uísque que está tudo certinho, com o levo defumadinho. Ele é um uísque que não vai fazer mal, não vai fazer feio, entendeu? É um uísque de 12 anos, que tem o acabamento compatível a 12 anos, que tem um valor interessante, mas ele não se destaca em nada, em nenhum canto. Ele segue uma linha semelhante com o Chivas, que não tem um destaque diferente do Teachers. Ele tem um defumado super presente e um super maltoso. Diferente do Logan, que ele tem um Sherry como diferencial. O Old Par também é um cara meio complicado. O nosso amigo, o Ballantimes 12 anos, que é muito elegante. O nosso Black Label, que ele tem um mineral bacana, com um defumado bacana e com bastante potência de caramelo. E o Label Five, que ele é basicamente um uísque super frutado e super floral. Diferente, então veja, a gente está dizendo que eles têm características e nuances. Mas a gente fala, olha, Chivas, ele está na dúvida, leva um Chivas, tu não erra, não é bom, não é ruim, está tudo certinho. O Ballantimes segue a mesma linha, Old Parque segue a mesma linha. Esse cara anda nesse mesmo universo. Ele vai te oferecer, talvez, um defumado um pouquinho mais interessante, que em alguns momentos você não encontra, como no Old Parque, como no Chivas não tem um defumado que destaca um pouco mais, tá bom? Sim, tem gosto de uísque de grãos, mas é um blend, é natural que tivesse essas nuances. No paladar, eu anoto aqui, então, doce frutado. Não corresponde com o olfato. Olha o que eu anotei aqui nas minhas anotações. Realmente não corresponde. O olfato é mais rico do que no paladar. Ele é meio rebelde no paladar, então, quando você bebe, por ter um pouquinho de álcool, ele fica meio pipocante, ele é meio, sabe, ele não tem arredondamento. O arredondamento dele não é perfeito. Ele também não tem muito mami, não tem muitos taninos, para te dar aquela sensação aveludada de boca. Por isso que a gente classifica como um uísque relativamente rebelde no paladar. Finalização para vocês. Saúde! No paladar, ele tem também um gostinho que me lembra feijão com caruncha. Ele tem... Aquele bichinho tem um cheirinho. Ele tem um gosto que lembra aquilo. Interessante. Finalização. É... Curta para média. Não vou dizer que é curta. Mas curta para média. Aí, então, uns 3, 4 segundos de finalização. Ele finaliza doce, um pouco picante. Os uísques de grãos finalizam junto. E esse amadeirado e defumado. Uma finalização muito simples. Curta. E ele segura o residual. Como ele é o primeiro uísque que eu estou bebendo da equipe aqui. Para fazer review, inclusive, para vocês. Depois a gente vai para a fight. Então, assim, ele é um uísque que ele está segurando o residual. Ele está segurando o sabor de boca, tá? Porém, ao beber os outros, ele acaba se revelando, assim, que não é tanto residual. Com o paladar limpo, você realmente explora muito melhor a tua bebida. Pessoal, se gostaram de saber um pouquinho sobre as características e nuances. Um pouquinho da história do Dewars 12 anos. Lembre-se que o teu like e a nossa moeda de troca nos ajudam muito. Nos estimula a continuar produzindo material, gente. Conta o teu like. Nos ajude com o like para que o canal continue crescendo. Além disso, se você não está inscrito, se inscreve nesse canal, rapaz. Canal top. Um canal que vai desvendar para a galera qual é o melhor uísque de 12 anos. Que você deve comprar quando for na frente de uma prateleira de supermercado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!